Sabe aquele rocambole de carne recheado com bastante queijo gostoso e quando você corta? Ai, delícia! Essa vai ser a nossa receita de hoje. Meu nome é Aice Smarton e essa é a Cozinha que Conforta. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer um rocambole de carne recheado com queijo. É uma receita bem tranquila de se fazer e muito, muito gostosa. Pro rocambole de carne a gente vai usar a carne moída. E você pode usar da sua preferência. Geralmente a gente indica usar patinho. Quando for comprar carne moída, tenta sempre equilibrar uma carne que não seja nem tão gordurosa e nem muito magra. É a gordura que vai dar sabor à sua carne moída. Então se você encontrar uma carne que seja bacana e que tenha um pouquinho de gordura, ótimo! Eu não te indico usar carne muito sensíveis como o filé mignon, por exemplo. Ele não tem muita gordura, é uma carne que é bem delicada e eu acho que não vai ficar muito legal pra fazer um bolo de carne. E o bom do bolo de carne é que ele é gostoso. Receita de forno, que são receitas que eu adoro. É só você misturar tudo, tacar no forno e vai ficar lindo, gostoso, dourado, maravilhoso, sensacional. Agora a gente vai temperar o nosso rocambole de carne ou bolo de carne, do jeito que você quiser chamar. A gente vai pegar a nossa carne moída e vamos temperá-la com a nossa sopa de cebola. E depois de misturar bem a sopa de cebola aqui no meio, mistura bastante, tá? Pra incorporar bem, a gente vai colocar um pouco de sal. Agora que tá tudo muito bem misturado, a gente vai cortar a mussarela pra colocar no nosso recheio. E eu também vou pôr no meu recheio um pouco de alho, hortelã e manjericão. Depois da gente cortar o nosso alho, vamos dar uma cortada no hortelã. E como o meu manjericão tá pequenininho, eu vou usar a folha inteira mesmo. Pôr uma folhinha em cima da outra ajuda, fica mais fácil na hora de cortar. E aqui o manjericão a gente só vai tirar ele do talo. Só puxar do sentido contrário. A mussarela eu peguei em peça, que eu acho que é mais fácil pra cortar e pra colocar pra rechear. Como ele vai ficar ali assando no forno, dá tempo de derreter. Então a gente vai cortar em pedaços até um pouco maiores pra rechear ela no meio. Tenta cortar em retângulos assim, pra na hora de enrolar também ela não ficar muito grossa, tá? Se você quiser usar a mussarela fatiada também, não tem problema, tá? Agora a gente vai abrir o nosso rocambole de carne. Eu vou usar um rolo. Se você não tiver um rolo, pode ser uma garrafa de vinho, só lembra de higienizar. Pode abrir na mão também, se você não tiver. Mas é que ele fica mais retinho, fica melhor pra depois enrolar. Vamos cobrir a nossa tábua com um pouco de papel filme. Pode usar papel alumínio também. Papel manteiga. Põe aqui em cima da tábua. E agora vamos abrir. Eu vou abrir ele aqui do tamanho da minha tábua. O importante é que ele não fique nem muito fino, nem muito grosso. Pra ele poder cozinhar de forma igual. Agora que eu abri ele mais ou menos, a gente vai colocar outro papel filme por cima pra ficar mais fácil de passar o rolo. Conforme você for abrindo, já vai ajeitando as laterais dele. Vai dando aquela empurradinha, organizando. Que aí fica mais fácil do que você abrir tudo, depois tiver que ajeitar, aí tem que passar o rolo de novo. Você tem dois trabalhos. Com ele aberto, agora a gente vai rechear. Fazer primeiro uma caminha com as ervas. E agora a gente vai espalhar o queijo. E por cima o óleo. Uma dica pra qualquer coisa recheada que você for fazer, sempre coloca por inteiro. Não concentra só no meio. Porque senão as bordas vão ficar sem o recheio também. Aqui a gente só vai deixar essa primeira parte sem, porque é a primeira volta que a gente vai dar. Agora a gente vai enrolar. Pegar essa primeira parte. Vamos fazer essa primeira volta. E conforme você for colocando, você vai amassando ele. Vai dando uma apertadinha, tá? Conforme você for enrolando. Aqui nas laterais, a gente vai fechar pro recheio não vazar. Nosso rocambole de carne tá quase pronto. Tem gente que gosta de envolver ele com bacon. Em bacon em fatia. Se quiser pode fazer, que também fica muito bom. Agora a gente vai colocar ele pra assar. Vou pôr numa assadeira. Vou colocar um pouquinho de azeite, porque nunca faz mal. Vamos colocar o nosso rocambole de carne. E agora é forno. Acabou de sair do forno. Meu queijo deu uma vazadinha ali de lego, mas dá uma apertadinha melhor. Dependendo da quantidade que você rechear, ele vai dar uma explodida mesmo. Vamos cortar e ver como é que ficou. Olha isso. Olha esse queijo, gente. O pão e o queijo. Já tô aguada de vontade pra comer. Você pode servir ele inteiro. Ou cortar em várias fatias e servir num refratário diferente. Serve nesse. No que você achar melhor. Esse rocambole com aquela salada de maionese que eu ensinei pra vocês. Ai, cai perfeito. E mais uma dica. Lembre-se de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar. E ajudar o canal a crescer e a gente ter mais receitas gostosas como essa. Eu espero que vocês tenham gostado desse rocambole maravilhoso. Porque eu sei que tá um cheiro e uma delícia. E esse tanto de queijo não tem como ficar ruim. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo sem problema pra vocês. Muito obrigada por assistir o vídeo até o final. Um beijo. E até o próximo vídeo.